Mania de mulher, aqui você encontra as últimas tendências de sapatos femininos pra você ficar na moda no seu verão. Aqui você encontra rasteirinhas a partir de R$ 14,99, sandálias a partir de R$ 19,99, Anabella a partir de R$ 29,99 e tem promoção. A linha Comfort estava de R$ 79,99 e foi pra R$ 49,99. Tênis por R$ 29,99, Opfort de R$ 139,99 por R$ 79,00. E também tem lançamento, mulhos, tamancos, tênis e escarpins de várias cores. E a última tendência, os tênis de LED. Aqui na Mania de Mulher você encontra o seu tênis de LED da numeração 30 até 41. Mania de Mulher você encontra em três embereços. Logo na entrada de Birigui, na Nelson Caliço e na Avenida Antônio Silva Nunes, no supermercado Bandeirantes. Mania de Mulher, bem?